Alô, alô, senhoras e senhores, olha quem tá aqui comigo, olha só quem chegou aqui, me encontrou, elas estavam me caçando, porque elas queriam a minha companhia, cadê a outra? Tô vendo só, tô vendo uma ali, peraí que eu tenho que pegar aqui assim, ali, aqui também, cadê? Ali, uma de cada lado, uma de cada lado, aqui estão as minhas namoradas oficiais do YouTube, a Mid The Joker, mais nova, a Sol, que vocês sabem que nomeia o caso antigo com a Sol, vem lá da BGS, não é Sol? Fala pra eles aí, Sol. Fala o que? Não aconteceu nada, só mentira, mentira da oposição. Fala que tu me deseja meu corpo nubo, resultado em óleo de baleia. Não, e tu me deseja meu corpo nubo, resultado em óleo de baleia? Cololo, você fica pegando e falando pro pessoal essas coisas, depois eles acreditam. As pessoas sabem, Pança, vem cá comigo, eu e o Pança, a gente tem um recado muito importante para vocês, ontem não teve live, né Pança, por quê? O que aconteceu com a live? Segura aqui. Você quer que eu fale o que aconteceu? Na verdade, o colono dormiu na porra do sofá e a gente não conseguiu fazer a live porque ele estava dormindo. Não foi porque eu estava bêbado, tá? E cheio de mulher em volta de mim, não foi. Mentira, o Pança não pegou ninguém ontem, eu também não peguei ninguém. Eu vou dizer uma coisa pra vocês sobre a Campus Party. O que acontece na Campus Party? Fica na Campus Party. É verdade, vocês podem ver lá no colchão que está consumado. Agora eu quero perguntar para as moças. Moças, me digam uma coisa. O que vocês estão achando desse evento todo, dessa vibe, da mulherada, desse monte de mulher dando em cima da gente o tempo todo, hein? Fala aí. Eu achei que estou bem desanimado, cara. Desanimado? Como é que está desanimado isso aqui? E eu, eu não sirvo para nada? Não, estou falando do resto da galera. Olha ali, aqui estão acontecendo coisas aqui, ao vivo para vocês. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Você vai com o gosto, né? Eu vou. Não, o mais legal da Campus Party realmente são os amigos, sério. É, a parte mais legal é a recolha. Eu gosto mais das amigas, as amigas, a parte mais legal. Pessoal, é o seguinte, ó, eu vou terminar esse vídeo, só para avisar para vocês que vai ter a live da Chiparte hoje. Vai rolar, ê ê ê ê ê ê ê ê, que maneiro. Vai rolar a live da Chiparte. Vai rolar os brindezinhos. Não rolou ainda porque a gente estava esperando chegar mais gente, onde estava muito, tinha muito, muito pouca gente. Muito pouca não existe, né? Não. Muito pouca. Na verdade, vai ter muita coisa legal hoje. Hoje vai ter muita coisa legal. Hoje vai ser a live das mulheres, a gente vai dar beijo na boca. Eu não posso, eu tenho namorada, eu tenho namorada. Eu também, eu tenho namorada, não tenho ninguém. Tá, mas não interessa, a minha namorada vai permitir, ela vai deixar. Calma, o lance é pegar as mulheres que estão limpando a Campus Party de madruga, tá? Limpando a Campus Party e proporcionar um pouco de prazer para elas também. A gente tem que dar amor, dar amor para as pessoas sem olhar a quem. Você quer o meu amor? Não? Cheia. Tá? Pessoal, então é o seguinte, agora nós vamos aproveitar. Mi, manda um beijo para os meus inscritos, por favor. Um beijo. Não, manda de novo que ninguém te viu. Manda um beijo aí. Um beijo, galera. Agora passa para a Sol, cara. Um beijo para a Sol. Eu estou fantástico. Um beijo para vocês, galera. A Sol é minha amante, pessoal. Aham. Amante de teu cu, né? Um beijo para vocês, galera. Amante de cu, é. Amante de cu, né? É do teu, né, Pança? Um beijo. E agora aqui, o meu é o maiorzinho. O meu é um beijão daqueles que vocês gostam. Tá, pessoal? A gente volta à noite com a live. Então, podem aguardar que vai estar B10. B10, motherfucker. Beijo do Colô, naquele bissex. Mulherada, é o seguinte, ó. Se tu está em São Paulo, me liga. Tá bom?